Como é que é pessoal? Eu sou o Saki e trago-vos aqui mais um episódio do FIFA 17. É o quarto episódio e vamos para a segunda jornada e para a terceira. Sim, eu estava a pensar só trazer um jogo e qualquer coisa, mas pá, mas eu tenho que editar. Eu gosto de editar, por isso vamos editar a FIFA. Menos que em vez de saírem quatro episódios, não saiam três. O que seja, ao menos estão editados e fazemos logo dois jogos por episódio e assim despechamos também as épocas mais rápido e fazemos mais épocas. E assim vocês também podem dar mais opiniões, contratuações e coisas gigas e fofinhas. Bem pessoal, antes de começarmos, não esqueçam de deixar aquele like. E uma coisa muito importante, partilhem o que os nossos amigos gostarem. Temos que trazer o canal de volta à vida. Já consegue morrer um bocadinho, mas agora é para voltar à vida. E é para mudar a pica também, para criar mais conteúdo para vocês. Eu estou com pica disto, mas eu quero ver uma evolução. Quero ver com o canal de crescita outra vez. Que volte ao menos ao que estava. Que a partir daí, se voltar ao que estava, pronto. É uma bola de neve e vai melhorar daí para a frente. Vamos jogar contra o Boa Vista fora. Espero que seja um jogo mais calmo, assim com mais à larga. Como nós vemos, é que havia um feijãozinho no cu na primeira jornada. Mas pronto, bora lá jogar pessoal. Bora lá. O Boa Vista da Benfica, a estádio do Bessa. Vamos fingir que é a estádio do Bessa. Não é que a gente sabe que está a estádio do Bessa, porque é uma estádio do Bessa no FIFA. Mas pronto, temos que ganhar, mano. Eu não queria trocar para este, ainda não foi para o que eu queria. Reparem, só quando estiver no cu que estou tentando passar. Olha, era este. Eu estava a tentar à meia hora ir para a horta. E trocou entre todos à volta dele, para trás e para a frente. Menos para a horta. E agora fiz falta, claro. Ai, pô, estes jogam às vezes, pô. Come on, vai aí. Estou na barreira? Ah, bom. Sem medo. Sem medo, pessoal. Ele não vai fazer nada. Vai mandar contra a barreira. Quanto é que apostas? Salta! Ou então não. Ou então não vai mandar contra a barreira. Bem jogado. Não temos apoio, meu. Não temos apoio. Da em baixo, bem jogado. Bora, Grimaldi. Está ali no meio. Vai, vai, vai. Calma. Calma, Jonas. Foi tudo isso. F***, my life. F***. Bem jogado. Bora. Vai, hortinha. Vai, hortinha. Dá-lhe ali no Jonas. Para ali no meio. Ui, por que é que eu mais valente ter ido para o arremate, pô? Tentei fazer uma jogada linda. Era bonita. Realmente era uma boa jogada, mas... Ui. Brinca aí, brinca. Brinca aí, brinca. Brinca aí, brinca. Brinca aí, brinca. Ui, brinca aí. Brinca aí, brinca. Brinca aí, brinca. Faz o arremate. Brinca aí, brinca. Aquilo é virar e arrematar logo. Virar e arrematar, não é, pote? Anda. Ali. Cimento. Salve. Bem, bem, bem. Pote. Olha Sério Sério Ah para o lado Aí na frente Isso Bora, bora, bora De outro lado Marca Meu Deus Como é que é possível Come on Opa, a sério Que ramado foi este Estão a ter muita sorte Com os saltos Estão a ter muita sorte Com os saltos Vamos aqui então Para a segunda parte A ver se nos deschafamos Mas a nossa equipa não sopa Subam, caraças Vai, vai Jonas Vai Jonas Ui, ui, ui Ui, caraças Como é que ia Mas não chegou lá Venha Mais uma ao passo Vai ser outra falta Mas chegaste-o sempre do chão, pá Caraças Olha, olha, olha Estes trocou-me de jogador E fez o circo Ai Eu fiz o movimento Com o jogador errado Ai meu Deus Fala que eles são patos É que esta pequena Trocou-me de jogador E reconheceu O corte que eu tinha feito Com o outro Ou seja Foi O pão Põe porcos Venha Venha Isso Vai feja Vai feja Vai feja Viii Hahahaha Quanto feja Um outro para a frente Quanto tem Quanto gol Quanto feja Eu nem dizia que ele era Que ele tava Que ele é que tava a querer levar a equipa pra frente E pronto Aí está Sério As vezes Olha Olha onde é que foi uma defesa Olha, vou-me uma gol Pronto Onde é que foi uma defesa Eu avanço com um Foram os dois Fiquei sem defesas centrais What the fuck Vá cá mona Sério FIFA Eu avanço com uma defesa E fui à queima Tá bem Mas avançam os dois Porquê Oh oh Come on A sério Uma má gols destes Assim é tipo Xota Oh Agora Agora fiquei mesmo chateado Ganha Isso Porra Ora Um dois Preciso que alguém entre Preciso que alguém entre Entra tu Exatamente Eu não passo para o Sálvio Faz o centro de Sálvio Ok What the hell O que é que foi isto meu What the fuck Eu nem vou comentar nem o centro Nem a tentativa de capseamento Olha lá o que é que foi aquilo Mas Vai vai F*** Ai meu Deus Estes gajos de cabeça São todos deficientes Parece que não saltam Aqui Ganha Boa Vamos Contra ataque Contra ataque Preciso de homens Preciso de homens Isso Vai 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 Não reconheceu a bola Vocês que não gastam os ricos sacos O jogo não reconheceu que ele estava com a bola Ai meu Deus Dois meu Subam F*** Contra ataque Se não estou vendo que as fãs não sobem Vai 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 Vem pise Marca 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 A cú A cú A cú A cú A cú A cú Justo 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 Yes Pa Yes Pa Caraca Pa Ganha da pise Caraca Pa Nem fiz as alterações Nem nada Não fiz Não é preciso Bora Vamos jogar uma gola agora Os 89 minutos Nem que dei trouxe Nem que dei Ai meu Deus Está sozinho Ele não pode fazer nada Está sozinho Exatamente Ainda passas para o outro gajo Yes Toma Dois jogos de vitórias pessoal Toma meu Toma meu Bem agora vamos jogar em casa contra a Ruaf pessoal Temos dois jogos de vitória Esqueci de dizer uma coisa Eu me postei o Servi E por que tem o Servi Eu me postei o Zivkovic e o Celis Esqueci de dizer isso No início do vídeo Mas pronto Dá aqui a informação Aqui estamos nós Moreirense também com 6 pontos Porto Benfica Braga E Moreirense Com 6 pontos Mas o Moreirense já tem um jogo a mais Ou seja Já perdeu um jogo O Ruiz está a liderar a lista de milhares marcadores com 13 E depois a pará acima deles com 2 gols O Jonas ainda não engatou Vamos lá ver como é que corre este jogo em casa Porra Vamos lá ver se não me ame gola este jogo Bora lá Terceira jornada Pescoço estolado Jonas pronto Vai meter lá duas batatas hoje Acredita em mim O Jonas neste jogo vai lá meter duas batatas Tem que confiar Tem que confiar em mim Ui O Ruiz vai entrar bem Bem Bora Rafa na esquerda Já está o Jonas Faz um 1-2 Faz um 1-2 Faz um 1-2 Faz um 1-2 Grande Jonas Faz o remato Jonas Ai eu bato no colega da equipa Mata Uiii Esses gás nem sabem como é que não mamaram o golo agora Vai bora 1-2 1-2 Bem jogado Bem jogado Faz o centro Salve-o Faz o seu golo Jardim Uuuu Eu vim piquei a entrar Com toda a presença meu Iamos marcando logo nos primeiros 5 minutos Bora Calma Aqui É aqui É aqui Agora sai o crescimento Vai ser o Feja Olha o golo do Feja Olha o golo Uiii Esses gás não sabem como é que já não mamaram o golo Bora 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 Continua Continua Com esta pressão Estou com já da pressão Bora Vai É tua Golo Golo GOLOOOOOO Jardim Eu 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 Ai não Fui até para fazer um senhor Arquinha Espera Ha Ha Estamos a ganhar um zero A pressão inicial Bem Memo forte Entramos mesmo Memo forte Bora Isso Para trás elas podem jogar Para a frente é que não Ui Bom corte Bom corte Sim senhor Gostei Boa pressão Bora Contra ataque Aí Opa Esse passo para o Jonas é que não O gajo não é sprinter Calma 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 É Segura a árbitro Falta Nem há faltas agora Curto Está no pé O Jonas ganha a posição O outro está no pé e não é falta Assim está bem É Assim Assim é fácil Vocês cortarem a bola Bora Bora No jogado Faz o gol Jonas Ah Come on Jonas Como é que não marcas isso Bora Rafa Vai Arremata 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 Rafa Arremata Heeejjjjjjjjjjjjjj Como é que é possível? Olha-me esta defesa. Como é que é possível? Eles nem sabem como é que não mamaram um golo. Estão a jogar em casa contra o Ruafton a fazer passos desses? E vamos golo. E vamos golo na primeira vez que ele foi golo. Enfim, eu não comento estes golos. Olha, agora enganei-me. Pai, eles com estas fintinhas torcem-me os jogadores todos. Ah, está bem. Se eu entrasse este lance, caraças. Vamos, em baixo. Vamos, Jonas. Isso, vai Sálvio. Vem. Vem. Vem, vem. Isto não reconheceu a bola outra vez, meu. Os jogadores não reconhecem que a bola está aí para eles. Estão ao pé deles, não entendo. Vem, pessoal. Que injustiça. É a única coisa que eu tenho a dizer. Vamos dar a segunda parte. Uma primeira parte com empate. Mais que injusto, meu. Mas aí está, quem não marca sofre. E depois os jogadores armam-se estúpidos na defesa. Não era para esse, pá. Espera. Oh, não. Oh, não. Ok. Não passa nada. Aqui em cima. Bem. Bem. Para ali em cima. Bem. Para o cemento. O defesa direito. Lado esquerdo. Dá no meio. Pode ser o golo do Jonas. 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 Yes. Grande a Nelson. Contra-ataque, meu. Yes. Está lá a batata do Jonas. Falta disso. Duas batatas do Jonas. Falta uma batatinha do Jonas. Falta uma batatinha do Jonas, meus amigos. Alguém da lata. Ganha. Mas mete o pé a bola, meu. Caralho. Não mete o pé, meu. What the hell? Isso. Há alguém que mete o pé, meu. Mas assim vai ficar com a bola, meu. Por causa da vez trouxe. Nem reconheceu a falta. Mas vai mal. Partilha a rótula. É o que interessa. Ganha. Isso. Vai. Aqui não me importo. Oi, oi, oi. Isto é medo. Ok. Isto é medo, não. Aqui tem... Ganha a bola. Ah, bom. Bem. 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 Bora. Vai, Rafa. Eu preciso de alguém aqui no meio. Vai ser aqui o Pizzi. Vai ser para ali. Para já. Tentei dar... Tentei dar a segunda batata ao... Ai. Quero esquecer de saber como é que ficou com a bola. Tentei dar a segunda batata ao Jonas, meu. Falhou. Ai. Ai, este menino deu-lhe a bola. Não passa nada. Ganha. 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 Ai. 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 Que o Ian me mandou o golo bem à toa, meu. Estes domínios. É que estes domínios a dar a bola ao bandido é sempre fantástico. Está atrás. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Vai, Guedes. Puxa. Aqui não consigo. Olha aqui. O Jonas. Ai. Oi. Calma. Calma. Não não. Não 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 não. Cá a quem quer ir mal te o. Meu Deus. É tua. Ai. Meu Deus. Redes. 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 FIFA. Come on. What the fuck. O FIFA está a trollar-me, people. Ai. Ai medo. Medo. Medo do FIFA. Bem, come on Jonas! Ai, fora de jogo. Eu estou mesmo com medo do Fifa, pessoal. O Fifa está-lhes a querer dar o gol. Bem, bem. É falta de segurar-me-te! Cadê um porrão e não é falta? Ai, o quê? Ai, meu Deus. Quero é que eu vou mamar aos 90? Ai, está tudo roto, Feja. Ok, ok, ok. É nossa. É nossa, ganhamos. Outra vez com o Feja no cu. Porra! Olha lá, vai. Ai, é mas o Fifa trolou-me com o mokarachas neste jogo. Olha lá, vai. A segunda parte foi horrível, admito. A segunda parte, meu Deus. Mas aí está, na primeira parte, tá? Vamos a jogar bem? A Criar Portugal, nós mamamos um golo do nada. Na segunda parte, não jogamos nada e não sofremos um golo e não marcamos. Bem, Gaetano não se adapta à vida no Atlântico Madrid. Então, podes voltar para o Benfica, se quiseres, meu amigo. Pessoal, estamos com a liderança partilhada com o Porto e com o Braganov. O Sporting está em 4x7. Deixem aqui o like. Não se esqueçam de subscrever se não estão subscrito e se partilhem. Está boa a rajada. Ah, está bem? Valeu. Bem, pessoal. Esperem pelo próximo episódio. Que eu também... Não perca com o próximo episódio, é que nós também não. É isso, já não lembrava. Vá lá, sou muito estúpido. Bem, fui! Tchau, tchau.